Exclusivo, presta atenção. Essa semana nós mostramos aqui o caso de uma discussão que terminou em tiro. Foi na entrada de um condomínio no Jardim Botânico. A mãe do menino baleado, nessa briga de trânsito, conversou com a nossa repórter Gabi Faria. Ela abriu o coração logo depois de uma visita que fez ao filho no hospital. E a gente vai acompanhar essa entrevista agora e entender em que pé está essa história. Olha aí. Saí, deixei ele lá, com o coração muito apertado. E ele todo momento falando, mãe, não me deixe aqui sozinho. E o estado dele é bem estável. Ele está muito debilitado, muito triste, muito depressivo. E for antes que a bala não foi tirada da perna dele ainda, entendeu? E aí a gente não sabe se realmente vai passar por uma segunda cirurgia. Ele colocou uma placa no fêmeo. Amanhã o médico fez um rauchis ontem. O médico vai passar amanhã para dar resposta como que vai ser isso, entendeu? E a gente não sabe. Então ele está lá. Eu estou na expectativa que meu filho saia bem, sem sequela. É o que eu mais quero. Mas eu quero justiça. Eu quero justiça. Eu quero que esse policial pague. Por tudo que ele fez com a minha família. Todo momento ele fala, mãe, Deus está me chamando, mas eu não quero ir. Eu estou com medo de morrer. Eu estou com medo de morrer, mãe. Todo momento ele falava isso comigo. E todo momento ali eu segurando a mão dele e falo, meu filho, não vai ser agora que Deus vai tirar você. Você é forte. Você vai conseguir. Você já passou por um ou outro acidente. Não vai ser esse que vai tirar a sua vida. Você vai sair dessa. E a gente está na expectativa ali torcendo para que ele saia bem. Em nome de Jesus. Ele ainda vai aguardar essa nova visita do médico. Ele passou por uma cirurgia. Viram que a princípio não há possibilidade de tirar essa bala. Porque eles até então não estavam tentando entender a situação de como essa bala estava alojada no fêmur dele. Parece que teve até uma fratura exposta, né? Foi. Uma fratura exposta. Foi retirado vários ossos. Muito, sabe? Muito mesmo. Vários ossos médicos fez uma lavagem. E realmente, para ver se vai precisar, a bala estava em um lugar muito delicado. E para ver, vai ver amanhã a avaliação desse raio-x, se ele necessita de uma segunda cirurgia. Então amanhã vai ficar definido se ele vai ter a necessidade de uma nova cirurgia, se realmente a bala vai ficar, se vai ter como tirar essa bala. E vocês vão ter uma resposta de como que vai ficar a situação dele. Porque até então vocês também não sabem qual o verdadeiro estado de saúde dele em relação a essa bala alojada, né? É, realmente. Amanhã a gente vai ficar sabendo realmente como que vai ficar, né? O estado. Como que vai ficar, se vai ficar com sequela, se ele vai conseguir andar. Porque ultimamente ele não está conseguindo descer a perna, colocar a perna. Então tem que ficar reta, né? Então está muito, muito, muito delicado, assim, na hora de tirar para ele ir ao banheiro. Ele não está conseguindo, ele estava fazendo, ele estava usando o banheiro através de uma... Ele estava usando, fazendo xixi através de uma sonda. Quero saber o seguinte, como é que está uma família que está com um filho internado, um marido machucado e uma filha traumatizada? Nossa, ela está muito mal. Hoje mesmo ela foi me buscar e falou para mim, Mãe, estou sem dormir desde o acontecimento. Eu estou em choque, estou com muito medo. E aí, como que vai ficar, né? Psicológico da minha filha. Ele pode sair amanhã, mas aí como que fica o resto, né? O meu marido machucado, o meu filho hospitalizado, a minha filha com psicológico bastante abalado. A única coisa que eu quero é que isso acaba, o meu psicológico também. Eu já tenho problema de depressão e estou bem, muito, muito, muito abalada. Mas Deus está segurando a minha mão, me dando força. A única coisa que eu quero é que isso acaba logo, acaba logo. E quero que ele pague por tudo que ele fez, por tudo. Eu só quero justiça. É um deserto, né, que essa mãe está passando. Agora eu quero lembrar o seguinte, deserto não é morada, deserto é passagem. A gente passa por ele e sai mais forte do outro lado. A angústia dessa mãe é dupla, né? Porque tudo começou porque a filha dela, de 18 anos, que não é habilitada, saiu de moto e acabou batendo no carro desse policial. E aí toda essa confusão começou. O policial está preso, ele segue preso desde que a juíza, a gente mostrou aqui ontem o depoimento da juíza, a audiência de custódia, em que ela decretou a prisão preventiva dele, determinou que ele ficasse preso, alegando o seguinte, olha, não teve controle emocional, não teve preparo para atuar nessa situação de tensão. A gente acompanha pelo vídeo que esse policial deu um mata-leão nessa menina. Ah, mas ela estava errada. Ela estava errada, mas no Código de Trânsito, no Código Penal, ninguém disse que você tem que dar um mata-leão e quem está sem carteira fazendo coisa errada. Era uma jovem de 18 anos. Eu falo sempre aqui que o juiz, nos 18 anos, ainda não está sólido, não. Ele ainda está frágil. Falta juízo de vez em quando. Só que aí, um policial que teve esse preparo não conseguiu segurar emocional também. E aí ele fez o seguinte, ele pegou uma arma no meio da confusão. Ora, ele estava sendo puxado ali por três, quatro pessoas para ser contido. Numa hora dessa, vai ter controle da arma? Não vai. Atirou três vezes numa situação tensa. Essa bala acabou na perna desse jovem de 16 anos, que é irmão da menina que estava pilotando. Então, a mãe está nessa angústia, porque ela está com um com a questão psicológica de ter provocado tudo isso, e o outro no hospital se recuperando com medo de perder a vida, lutando ainda. Hoje, sai esse diagnóstico do que vai acontecer com esse rapaz, o laudo médico, se ele vai precisar de uma nova cirurgia, se vai ser possível retirar essa bala do corpo dele, como é que vai ser agora. Então, tem que trabalhar o emocional desse menino também. O policial segue preso, a gente ainda não tem informações do que pode acontecer com ele, mas ele ainda está lá à disposição da justiça para aguardar o término desse processo, dessa investigação. E assim que a gente tenha uma resposta do que vai acontecer, a gente vai atualizando o caso, porque a gente está aqui desde o começo. Agora, é sempre muito bom lembrar, todo mundo que quer aproveitar a oportunidade para virar caque, para pegar uma arma, a doutora Talib explicou ali as regras, né? No caso, um policial tem uma arma, mas ter uma arma e tirar o registro da arma é uma coisa que as pessoas conseguem. Difícil é saber o seguinte, eu vou saber lidar com essa arma quando eu estiver nervoso? Porque a arma na mão, ela encoraja a pessoa. Ainda mais no momento de tensão, é tudo que ela não precisa de uma coragem dessa. Não podia ter levantado essa arma ali, porque podia ter atingido outras pessoas. O problema podia ter sido muito maior, não é? Essa bala podia ter pego em outro local. Então, a gente está aqui torcendo para a recuperação desse jovem no hospital, para que essa situação se encaminhe da melhor forma possível e que psicologicamente todo mundo se recupere. Eu gostaria também de lembrar que esse policial tem um filho pequeno, o filho presenciou tudo isso, é uma criança de nove anos que estava dentro do carro e a gente também pensa nessa criança que viveu uma situação traumática, pode estar com medo, pode estar envergonhado, está sem o pai em casa, isso não é bom para ninguém. Então, eu peço também por essa criança, pela família desse policial que deve estar sofrendo. Um momento de nervosismo, um ato impensado, mudou a vida de todo mundo aí para sempre. Então, a gente tem que lembrar que a gente tem que manter a calma, principalmente em momentos de tensão. É isso?